Muito bem, seguindo com outras notícias de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participa do Salão Internacional de Avicultura e Suínocultura em São Paulo, essa participação. Marcelo Matos está com a gente novamente. Marcelo, o presidente discursou nesse evento que ele falou. Exatamente, Cláudia. O presidente falou que o seu governo não atrapalhou o agronegócio com multas e também fiscalizações desnecessárias. Ele é um setor muito importante. O Brasil exporta esse setor de suínocultura e avicultura para 150 países do globo. Nós temos hoje um rebanho, foi dito lá no evento, de 40 milhões de suínos e 1 bilhão de aves. Então, dá para ter a noção de toda a dimensão desse setor aqui do agronegócio. O presidente disse que agora também é o momento de fazer escolhas, escolhas políticas, econômicas, que tem a ver também com escolhas ideológicas. Ele citou, inclusive, como está a Venezuela hoje, como está a Argentina hoje, o Chile e também com o avanço da esquerda na América Latina. E falou que, além da regulação, sem citar nomes evidentemente, em relação à imprensa, também opositores querem fazer a regulação da própria atividade agrícola. Vamos acompanhar esse trecho do discurso, então, do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo hoje, nesta manhã. Ninguém quer uma regulação da produção agrícola. Ele falou o milagre, mas não falou o santo. Eu não vou falar aqui para evitar alguém falar, que eu estou dizendo de política. Mas, além da regulação da mídia, uma outra pessoa quer a regulação da produção agrícola. O que é isso? Desestimo. É o Estado interferindo, o Estado dificultando. Então, acompanhamos um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro no Anhembi, na Zona Norte de São Paulo. Depois, ele veio para cá. Falamos agora de Pinheiros. Dá para perceber toda a movimentação aqui na Rua Ferreira, de Araújo, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. Ele está no restaurante aqui, fechado. A imprensa está do lado de fora. E está fazendo o lançamento Caixa para Elas. Não foi dada nenhuma informação, a princípio, do que seria esse programa, mas nós sabemos que ele atende também toda aquela situação que envolve as questões de assédio, as denúncias que foram realizadas contra o ex-presidente e agora o lançamento aqui. Bolsonaro está acompanhado com a primeira-dama Michele também, ao longo da sua agenda. E depois, aqui de Pinheiros, vai seguir justamente para outra agenda aqui em São Paulo, com o Secov. O Sindicato da Habitação, então, vai conversar com os empresários do setor imobiliário aqui do estado de São Paulo. Cláudia.